Vários cuidados de trânsito devem ser tomados para evitar acidentes e deixar o trânsito mais seguro. A população se queixa da falta de placas de sinalização em alguns lugares. Olha, tem alguns lugares que as placas não estão bem colocadas nos locais. Em muitos lugares faltam as placas, por isso que muitas vezes acontece bastante acidente. Precisa melhorar um pouquinho, né? Tá complicado aí. Às vezes a gente erra na hora que dá uma olhadinha assim, meio apagado. Deveria melhorar. Mais ou menos. Não tá muito legal, não. Para quem circula por esta rua, resta a dúvida. Qual é a placa certa? Mas na dúvida, vale tomar cuidado para não correr o risco de receber uma multa de trânsito. Falta de sinalização nesta rua não é o problema. Ou pelo menos não seria se não fosse essa contradição nas placas. Como é a placa? Obrigado.